E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso pediátrico da Coronavac. A autorização de uso emergencial foi concedida especificamente para o público entre 6 e 17 anos. A Sinovac, fabricante da chinesa Coronavac, apresentou mais de 10 estudos que validaram o uso da vacinação em crianças e adolescentes e pediu para aplicar duas doses pediátricas a partir de 3 anos de idade. Mas a área técnica da Anvisa defendeu a aplicação da vacina apenas em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Após análise aprofundada em duas pesquisas, uma chinesa e outra chilena, os técnicos preferiram não liberar o produto para crianças mais novas. Até que haja a apresentação de novos dados que possam subsidiar a nossa ampliação para a próxima faixa etária. A relatora do pedido atendeu a recomendação dos técnicos e foi seguida pela maioria dos diretores. Os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam seus riscos. A Anvisa recomendou ainda que a vacina pediátrica não deve ser aplicada nos pequenos com baixa imunidade, os imunos comprometidos por não possuírem defesa contra infecções. A agência sugere também o monitoramento da vacinação infantil em todo o país, com avaliações regulares de eficiência e segurança. A decisão sobre quando, como, onde e se a vacina se dará adotada pelo PNI para crianças acima de 6 anos é do Ministério da Saúde.